E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Então galera, ó, vou estar mostrando aqui a ponte, a nova ponte, estou fazendo um vídeo aqui Vai estar no título do vídeo, com certeza é... O que mais está sendo feito além da ponte? Qual obras mais está sendo feito mais além da ponte? Ela está bem adiantada Olha, modelo estalhado, cabo de aço gigante, a altura aqui, aquilo lá, ó Alguindasse lá, é muito alto Dá uns 100 metros, acho, 100 e pouco, sei lá Ela está bem adiantada, deve estar uns... 70% já construído, mais ou menos Chegar mais perto ali De ver aquele outro pilar lá, do lado do Paguai Lá na frente Está a mesma evolução, acho, a mesma altura do lado do Brasil aqui Então galera, ó Essa avenida aqui, a perimetral, né? Né? Vocês vão fazer outra faixa ali, ó E lá, ele faz uma curva pra lá, ó Não sei se vocês vão seguir reto ali, ó E lá vai ser feito Até os marcos ali, marcado já, ó Ó, bem aqui vai ser outra... Mal, né? Outra da avenida, né? E aqui a área industrial do Foz Bastante fábrica aqui, bastante coisa É isso aí Ó, aqui já é outra parte, ó Que eu filmei foi lá pra trás Aqui é mais pra frente A avenida é extensa, longa mesmo E lá na frente foi a curva Então aqui também vai ser continuação lá da... Da outra rua, né? Da outra rua E eu vou mostrar lá na frente Que a sai lá na B.E. 277 Estão fazendo... É... Tem ligação com a nova ponte, né? Eles vão pôr os caminhão Tudo por aqui, né? A maioria dos caminhão, né? E os caminhão andando no centro de Foz lá Tem muito problema, né? Nosso bem Ó, então aqui é o fim da perimetral leste Lá a BR Lá é o fim E vem de lá Aqui ela muda do lado Aqui é do lado esquerdo Aqui, ó Parece que... Essa é a parte da avenida Velha, né? E... Parece que vai ir... Opa, a rua vai ser central Aqui É a parte esquerda Muito movimentada essa avenida É uma brinca aqui É cheio de... É a área industrial aqui, né? Só que é bem espalhadão Aqui, então Ali é o final da perimetral leste Lá é a BR-277 Já lá na frente Ó, essa aqui é outra parte Essa rua pega dali de baixo Que sai da ponte ali, ó Vem daqui Pra cá sim, ó Vem aqui Ó, aqui é um... Não sei, uma espécie de... Passagem aqui pra lá Que vai lá... Daqui a pouco eu vou pra lá No via... No trevo Que vai ter o viaduto Só que agora eu vou mostrar A outra parte aqui É... É... Parte do lado de lá Que é tipo um viaduto Que sai lá Perto da ponta da Argentina E olha... Um lugar... Um lugar turístico Olha as rodas gigantes Muito alta mesmo Novinha que a Espanhar aqui Fizeram aqui, ó Roda gigante E aqui tá as obras da ponte Que eu mostrei lá lá embaixo Muita máquina trabalhando em operário Que essa roda gigante Fica perto da nova ponte, ó Ali a nova ponte Aqui a roda gigante Ó, galera Então, ó Outra parte, ó Que estão construindo Lá a ponta da Argentina Logo ali na frente, ó Vamos... Trezentos, quatrocentos metros E aí os máquinas Estão trabalhando ali O extrator Aqui eu não sei Se vai ser a rua aqui Ou não sei E aqui... Aqui pra cá Vai ser o viaduto O viaduto Vou andar mais ali na frente Vou mostrar Aqui tem um montão Terra elevada aqui Não sei O que vai ser Mas ali é o viaduto Ah, então Andar mais pra frente Um pouquinho Aqui, ó Eu vou atravessar A doana brasileira ali Aqui tem uma entrada Eu vou entrar aqui, ó Essa é a entrada da obra Ali é o viaduto Vai ser Lá, ó Ali vai ser um tipo Um viaduto Eu tava lá atrás, lá Olha lá Eu tava lá Olha, é o viaduto mesmo Daí ali Eu acho que vai Pra lá Se eu não me engano Acho que vai Lá pra Ponte da Amizade Pra lá Parece que eles vão fazer Uma avenida lá Imaginando Com esse rio aqui Eu não sei Como é que é Mas aqui vai ser o viaduto Logo ali na frente É o A doana, né Tá esse caminhão Esperando a liberação Aí Passar a doana ali É logo ali É o outro viaduto O trevo ali Nem ali na frente É perto Um viaduto Perto do outro Eles vão fazer Atrás ali Tipo o trevo Com viaduto Aqui é o doana brasileira Argentina Não sei se eles vão segurar aqui ou não Tá fiscalizando muito Parar o vídeo aqui E continuar lá na frente Porque é demorado Acho que não vai Ser demorado não Tá voando aqui Bem tranquilo O movimento aqui Tranquilo Bem passado o ano Acho Aqui é um trevinho Do bairro Aqui Esteve Do bairro Logo ali Tem outro trevo Neste trevo Que vai para As cataratas O aeroporto Muita obra Aqui Dessa BR Das cataratas Aqui Então aqui É o outro viaduto É o outro Que nem eu falei no vídeo Além da ponte Tem outras obras Também Aqui é outro viaduto Outra obra gigantesca Ó No trevo E outro viaduto Os pilar dele Feito ali Já Este está no começo Escavar aqui Bastante Pra lá Eu não sei Se vai ter Uma rua Rua pra lá Avenida Sei que vai lá Pra perimetral Leste Nem Vou falar Neste vídeo Também Desmatar Desmatar Um monte Para Fazer a obra Vou parar No cantinho Aqui Vou mostrar Muita coisa De operário Bem pertinho De lá Beleza galera Esse foi o vídeo De hoje Que eu fiz aqui Sobre O que mais Está sendo construído Além da ponte Beleza? Pedi pra quem não é inscrito Inscrever No meu canal Deixa o like Ative o sininho A notificações Pra quando eu fazer Um novo vídeo Ative a notificação Do teu aparelho Beleza? Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Valeu Tchau Tchau